O portal Rodoviário, boa noite a todos, boa noite a todos. Pessoal, eu separei aqui algumas matérias sobre essas crateras que estão surgindo em todas as estradas do Brasil, né? Todas no sentido figurado, claro, porque são em várias regiões, tanto Minas Gerais, já abriu Santa Catarina, Estado de São Paulo, aquela de Botucatu lá que infelizmente já dois profissionais voando tiveram a óbito. E eu vou passar algumas matérias para vocês tomarem ciência do perigo que estamos correndo nas estradas brasileiras. E vamos começar com, infelizmente, uma triste notícia, né? O caminhoneiro que dirigiu o caminhão que invadiu o trecho interditado da rodovia Marechal Cândido Rondões, P330, na madrugada do último sábado, infelizmente não resistiu e veio a óbito. A vítima havia sido socorrida pela equipe da concessionária e encaminhada ao hospital, onde permaneceu sob cuidados intensivos, mas infelizmente não resistiu. O corpo do caminhoneiro foi encaminhado ao IML de Botucatu e, em seguida, encaminhado à funerária de Tupã, onde o caminhoneiro foi sepultado. O acidente com ele aconteceu por volta de 3h20 da manhã. Segundo a concessionária, o caminhão com placas de Tupã, no estado de São Paulo, e carregado com cerca de 7 toneladas de mercadoria, avançou sobre a sinalização do desvio e caiu no buraco por motivos ainda não esclarecidos. E horas depois do acidente, a concessionária informou que outro caminhão invadiu a interdição e também quase caiu na cratera. Por volta de 9h da manhã, o caminhão perdeu o freio e o motorista relatou às reportagens que optou por avançar no desvio para não causar acidente com outros veículos na rodovia. Ele abre aspas Nasci de novo. Afunilando ali, eu vi as placas de sinalização. Comecei a reduzir o caminhão, mas perdeu o freio. E a única solução que eu pensei foi dar um L aqui e cair lá no buraco. Os acidentes do último sábado foram os primeiros registrados na cratera, mesmo após a interdição. A cratera se abriu no quilômetro 258, durante a tempestade que causou estragos na cidade de Botucatu, isso no mês passado. O motorista de um caminhão morreu depois que o veículo foi arrastado pela enxurrada e engolido pelo buraco. Além disso, o motorista de um ônibus de turismo também veio a óbito após perder o freio, invadir a sinalização e cair na cratera. Ainda de acordo com a concessionária, um outro desvio está sendo feito no local e as equipes trabalham para finalizar as obras no trecho o mais rápido possível, com previsão para abri-lo. A empresa também informou que lamenta o transtorno, mas que o desvio ao lado da cratera foi a maneira encontrada para liberar o tráfico o quanto antes. Bom pessoal, antes de passar para o próximo caso, eu quero observar o seguinte, a empresa concessionária, o Estado, ele não tem que se lamentar pelos transtornos não. Ele tem que lamentar pelas vidas perdidas, pelas pessoas feridas e indenizar essas pessoas, porque no mínimo não havia uma fiscalização eficiente que evitasse esses acidentes. Já na região de Mogi Iguaçu, também no estado de São Paulo, um caminhoneiro de 80 anos veio a óbito após o veículo que ele conduzia cair em um rio da cidade. No local havia uma ponte que cedeu pouco tempo antes do caminhoneiro passar, isso por volta de 6h30 da manhã. A ponte dá acesso ao distrito de Martinho Prado, na rodovia vicinal Almiro Monteiro. A estrutura dessa ponte cedeu após fortes chuvas atingirem a região na semana passada. O caminhoneiro tinha o veículo carregado com areia e não teria visto a ponte que tinha desabado e não conseguiu frear a tempo, infelizmente ele morreu soterrado pela carga. Pois é pessoal, na hora do seguinte, diante do volume muito grande de chuvas em todo o Brasil, as prefeituras, os DER e também o próprio DENIT, as concessionárias administram essas rodovias, formaram uma força tarefa para revisar essas pontes, essas pontes precárias, pontes antigas, que não tem muita estrutura. Então qualquer água aí já compromete a estrutura da ponte toda. Então tem que ter um trabalho de prevenção, porque depois que o acidente acontece, depois que vidas são perdidas, não adianta vir falar que vem lamentar, não tem que lamentar não, tem que prevenir, tem que prevenir esses acidentes. É muita chuva em todos os lugares do Brasil, nós entendemos isso, mas diante da situação, o poder público aí tem obrigação de orientar os motoristas para não passar naquele determinado trecho, se tiver comprometido, fazer uma sinalização decente e também fazer uma revisão, interditar a ponte e a estrada, no caso, para não acontecer tragédias como essas que nós vimos esses dias. Porque na hora que vai subir no palanque lá e promete mudos e fundos, que fala que vai fazer isso, vai fazer aquilo, que vai arrumar a estrada, que vai refazer uma ponte, que vai refazer um viaduto, enchem o peito para falar que as administrações passadas, seja municipal, federal, estadual, não fizeram, mas eu vou fazer. E quando chega num período desse aí, acontece tragédias como essa. Na hora de a gente pagar os nossos impostos, o nosso IPVA, nossa taxa de licenciamento, pagar pedágios caríssimos, aí está tudo bem. Mas na hora de reverter o que a gente paga para benefício do usuário, aí não acontece, né? Então é difícil a gente se manter calmo numa situação dessa. Então era isso aí que eu queria falar para vocês, gente. Espero ter deixado vocês mais ou menos informados do que aconteceu, do que está acontecendo. Uma ótima noite a todos. Fiquem com Deus e até a próxima.